Ô glória, 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 glória Ó ele aqui, Tobi Nau do canal original Como você tá, meu irmão? Tô noé, velho Tô noé Tô noé Tô noé da sua conta Calma, Tobi, calma Não tô muito bem com você Por quê? Tá cheio de ódio na sua cara Você tá cheio de ódio na minha cara? Por causa de você, por causa de mim Galera No último vídeo Nau do canal levou um tombo Lá na piscina Eu não sabia não Deixa eu explicar pra galera Ô cara Ô galera Ô galera Ô galera, no último vídeo Nau levou um tombo A gente tava num clube E eu levei ele Pra se banhar na piscina E na piscina tem aqueles baldão Me banha não Que se banha é você Que se banha é você Pra tomar banho de piscina Aí a força da água Derrubou ele E ele machucou A água machucou o joelho Dele Quer dizer A queda que ele levou na piscina Bateu o joelho No chão E quase ele ia se afogar no seco Dois palmas de água A água bateu também Igual um tsunami Ele saiu embolando pela água Não, eu não quero Não é que eu quero ver Eu não tô feliz E por que isso aí Mas foi engraçado Que ele deu milenhar Engraçado Ô galera Esse termo aí Se lenhar Não é de lenhar Se lenhar aqui É se dar mal E não do canal Nesse dia Se deu mal lá no clube Mas não foi culpa minha Irmão E se aconteceu aquilo ali É sério Se aconteceu aquilo ali Se você acha Olha isso Eu tô zangado Com você Você tá zangado comigo Ou não Você acha Que eu fiz aquilo ali De propósito Acho É sério É Você acha que eu queria ver A sua miséria É Porra Não foi isso não É sério Galera Vamos mostrar um trechinho aí Da queda Fenomenal Videocassetada dele É agora Tá chegando Tá chegando O bode vai virar Tá chegando Ah É agora O bicho tá virando Tá virando Eita E Vai agora Eita Eita Um Dois Três Eita Eita Eu jamais De esperar Aquilo ali E teve Ó Teve gente Que pensou Que foi Ensinação sua É problema Que pensou Você Aqui ó Isso é brincadeira O joelho dele Ficou inchado Quer dizer O joelho dele Já não tava muito bom Só que ele se empolgou Ó pra aí Vai tirar a mão E outra coisa Peraí Peraí Não Não Mas já Pronto Então foi isso galera Mas graças a Deus O homem tá de pé O homem tá de pé Como diz aquele ditado né Vaso ruim Não quebra Não que você seja um vaso ruim É a maneira de falar Você é um vaso bom Eu tô com a minha cabeça aqui Não Eu quero ficar só de mim A mil A mil E você tá com Quartinha quartinha demais Deixa a queda Já aconteceu Já aconteceu Pronto É isso Águas passadas Entendeu Agora só que Com você não vou mais Poxa Sinimente Você vacilou Eu vacilei É Você sabia Me alertar Você não me alertou Te alertar como Não Não me diga Eu tinha que te alertar como Não 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 Entendi nada Que você falou aí Deixa a queda Não Como é que eu ia te alertar Você não sabia Irmão Fechou Calma Tô falando sério Pô Tô falando sério mesmo Misericórdia Pô É sério Calma Pô Rapaz Para que você é Mal educado Camarão Camarão Aí ó Camarão Aí ó Camarão Chegou eu Meu velho Tá pensando Que cachaça É água Não No canal Misericórdia Larga Essa malvada Menino É água É água É água É água